E aí galera, beleza? A gente está soltando o segundo vídeo da semana com os eventos que aconteceram aqui no Jogo das Estrelas e o evento de hoje é um dos talvez mais interessantes depois do torneio de enterrada o torneio de três pontos que está muito louco vale a pena conferir a gente está soltando o segundo vídeo da semana e aí 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 mas é gostoso, tinha adrenalina da galera, torcida, ginásio esgotado, jogadores, ou seja, uma festa, estou feliz de estar aqui, de estar participando dessa festa. Tchau!